Olá, seres humanos e todo mundo que não é humano também, eu sou o papai no réu e eu vim trazer o presente pra vocês, eu não faço ideia do que seja o presente porque eu não comprei ainda, mas eu vou comprar, juro pra vocês. Olá, seres humanos e todo mundo que não é humano também, eu tô aqui com esse gordo no cabelo branco, barba mal feita e toquinha vermelha, pra trazer a surpresa então pra vocês, ela que é uma das maiores cantoras de todo o nosso globo terrestre. Mas antes, vamos lembrar que a pseudo entrevista especial de Natal ainda não acabou não, amanhã temos mais ainda com Tânia e Amara aqui às 21 horas e semana que vem teremos o especial de Ano Novo com vários participantes do Quando Comigo, além dos jurados também. Tô esperando a van chegar aqui. Sejam bem-vindos pessoas, todos muito bem-vindos aí, olá pessoas, olá seres humanos, é... o YouTube é sempre cheio dos problemas, né, então estamos aqui fazendo... Vanessa Jackson chegou! Esse papo seu tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakesh. Vamos chamar ela? Doida, já qualquer coisa doida dentro... Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, deixe de manha, deixe de manha, deixe de manha, sim é saranha, 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 sim é saranha... Que maravilha! Estamos aqui, vó! Nessa tamanha, nessa tamanha, nessa tamanha. Esse papo seu já tá de manha. Coisa boa! Eita, você abriu, meteu o Caetano aí, hein? Eu canto a sessão do Tris Esperança. Pô, eu amo o Caetano. Eu sou, eu acho que... Eu estudei com a Rico Barnabé quando eu era jovem, há muito tempo atrás. E, cara, o que eu amava Caetano. Amo Caetano até hoje. Mas seja muito bem-vinda a essa bagunça de uma maneira diferente hoje no Instagram. Eu não faço entrevista no Instagram desde quando eu era jovem. Nossa, faz tempo. Faz tempo, nossa. 4.830 anos. Mas vamos apresentar aqui, se é que precisa de apresentação. Hoje vamos conversar com ela, que é a nossa diva, cantora, compositora, atriz, minha irmãzinha do coração, senhorita Vanessa Jackson! Que prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Me senti super lisonjeada. Você merece todos os convites do mundo. Eu estava mostrando sua apresentação ontem no Canta Comigo All Stars para o pessoal. E todo mundo falando coisas maravilhosas. Só que aí o YouTube derrubou a gente lá também. Olha que maravilha. É, então. Bom, o meu telefone não deu bom com aquilo, não. Eu sou muito ruim também pra mexer com a internet, né? Eu sou ruim. Eu também não sou bom, não. Eu fui aprendendo com o tempo. Pode tentar aqui. Cissa Moreira te mandando um beijo aí, ó. Cissa, você é simplesmente exuberante. Eu amo você. Você canta demais, viu, menina? E ela... E ela... O que eu acho mais bacana na Cissa é que ela levou tudo numa boa. Os haters, o povo invejoso, sabe? E como tem, né? Meu Deus. Sim. Ai, ai. Ai, eu vi tanta coisa de ontem pra hoje. Eu já vejo, já há mais de 18 anos, né? Mas de ontem pra hoje eu ouvi tanta coisa boa e tanta avneira. E você sabe que eu não tenho papas na língua, né? Que eu falo mesmo. Minha boca... Eu não sou baú pra guardar segredo e a língua não tem osso. Mas por isso que a gente é amigo. Porque a gente fala na cara das pessoas, as pessoas ficam puta com a gente. E aí que a vida é boa, né? Coisa maravilhosa. Fica. Ai. Fica lá colocando os refénitos. Eu gosto muito desse daqui, ó. Ai, que trouxa. Eu vou conversar com você um pouco mais à vontade. Maravilhoso isso daqui. Vamos lá, então. Pessoas, quem quiser fazer perguntas, é só entrar aqui. Tem um ponto de interrogação que quando você aperta, aparece um negocinho do Super Mario e faz o barulho assim, ó. É verdade. Você aperta o ponto de interrogação, faça sua pergunta que no final, as pessoas escolhidas pela produção, que sou eu mesmo, terão as perguntas feitas. Mas vamos falar do início da sua carreira, que foi há exatamente dois ou três aninhos atrás, quando você tinha 16 anos. você é de uma família de músicos, né? Seu pai, seu tio-avô, que é o Dom Salvador, todo mundo músico aí. E você é da Coab Raposo. É isso aí, ó. Perifa que nem eu, véi. Eu sou gueto, varão. Me ajuda a te ajudar. Certíssimo. Respeita meu legado. E como foi a descoberta dessa voz maravilhosa numa família já de tanta gente talentosa? Então, eu canto desde os três anos de idade, né? Eu fui descoberta pela minha mãe, Dona Vera, cantando na sala de casa músicas da Bete Carvalho, que tava passando na rádio. Como meu pai é músico, autodidata, e vem de uma família de músicos, ele chegou um dia em casa e minha mãe falou, Fran, Vanessa, canta. Ela tava cantando Fogo de Saudade da Bete Carvalho e ela fez a parte do refrão lá. Toca pra ela. Aí, quando ele deu o acorde, eu falei assim, aí não, papai, aí é muito alto. Uma oi, já sabia do tom? Olha só. Aí, toda festinha que tinha de família, eles me chamavam pra cantar. E aí, quando eu fiz sete anos, eu falei assim, eu não vou cantar mais, eu só volto com nove. Aí, minha mãe falou, por quê? Eu falei assim, porque eu quero brincar com os meus primos. Toda festa, vocês querem me chamar pra cantar? E aí, eu achava que dois anos era muita coisa. Fiquei dois anos sem cantar. E quando eu fiz nove anos, eu falei, agora vocês podem me chamar pra cantar. Só que a minha formação, quando eu fiz doze anos, os meus pais são os meus maiores incentivadores. Eles me colocaram no Conservatório Beethoven, ali na Euselio Matoso, na Rebouças ali. E eu fiz canto lírico. Então, eu sou cantora lírica. Lírico é de boa demais, né? Mas você tem uma técnica popular muito boa também, né? Porque você não acha que as pessoas que fazem lírico ou que cantam só popular ficam engessados dentro de um e do outro? Como você passeia tão bem nos dois? Então, é engraçado, porque eu entrei, eu fiz canto lírico no Conservatório. Dentro do Conservatório, eu conheci um músico que era de uma banda chamada The Big Jam Band, que era uma banda de flashback, era uma banda cover de flashback. Então, eu fui... Que da hora! Eu entrei pra fazer backing vocal, eu tinha 13 anos, ó, presta atenção. E aí, eu comecei a... Fiquei quatro anos nessa banda e virei crooner da banda e aí, eu entrei na banda de baile que é a maior escola. A maior escola de todas. Eu passei por todas as vertentes. Eu começava fazendo colação de grau oito horas da noite, cantando... Eu cantava Titanic, cantava To Serve With Love, que é... Comece com carinho, né? Os professores... Cantava isso, cantava... É a época do Titanic. E aí, dava um intervalo, a gente ia pro baile, eu cantava das oito da noite, às quatro da manhã. E aí, eu passava por molejo, passava por sertanejo, passava por axé, cantava... Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você... Você não tá entendendo. Eu canto todos os estilos, mas as pessoas pensam... Eu acho que... Só as pessoas que me seguem mesmo, assim, assim... Que é um público muito... Eu digo pra você que é um público muito restrito que me seguem. Eles sabem que o estilo que eu mais amo cantar na minha vida é a bossa nova. É engraçado que eu gosto... Caraca! É o que eu mais amo cantar. Eu gosto de cantar baixo, sem vibrato, sem melisma, sem gritar. Mas o povo me contrata pra gritar... é a bossa favorita para os nossos ouvidos ficarem no catarse. É... Ah, se a juventude que essa brisa cantar ficasse aqui comigo mais Um pouco eu poderia me esquecer da dor de ser tão só pra ser um sonho. Daí então, quem sabe, alguém chegasse buscando um som em forma de desejo. Felicidade então pra nós Serinho Aorri Depois que a dor Se a dor Se a dor Se a dor Se a dor Johnny Alphi Eu e a Brisa Eu tava com a Bia A Bia tava aqui em casa até agora há pouco que tá aqui Bia Vasconcelos e ela tava falando que gosta muito de Chega de Saudade que foi uma música que revolucionou e trouxe a bosta nova né pro nosso... Então Vai Minha tristeza E diz A ela Que Sem ela Não pode ser Dizem Numa prece Ela regresse Acabei de formar um feat aí Bia Vasconcelos feat de Chega de Saudade com Vanessa Jackson Cissa feat de The Best Eu tô fazendo os feats aqui pra você já Eu sou muito Filho da mãe Demorou Vamos fazer A Bia é maravilhosa Eu virei fã dela Eu pulei demais Eu levantei pra ela todas as vezes que ela que ela cantou E eu torci demais também pra ela É Acho que ela é uma cantora muito inteligente Quando eu falo que é uma cantora inteligente é que sabe colocar na medida certa Não exagera Sabe Ela coloca Tudo que tem que colocar tá da pingo no seu I certinho Sabe Você não enjoa de ouvi-la Ela já é muito madura pra idade que ela tem Então E eu sou bem chata Eu sou muito chata Às vezes as pessoas A minha voz é muito potente E as pessoas gostam de me ouvir cantar Whitney Houston Fica nessa coisa de Whitney Houstonização Celine Dion Mariah Carey Porque eu realmente sei Eu tive uma escola que minha mãe me incentivou pelo lado da Black Music E meu pai me incentivou pelo lado da Moça Nova Então tipo eu sei cantar as músicas que as cantoras lá fora cantam Então as pessoas normalmente me contratam pra fazer isso Então às vezes muita gente pode achar que eu uso os meus recursos e as técnicas demais Mas gente muitas das vezes quando eu tô cantando uma música que nem eu cantei ontem The Greatest Love of All da Whitney Houston Eu tava fazendo lógico com a minha identidade Mas eu tava fazendo uma versão que a Whitney faz que a Whitney fazia ao vivo E aí as pessoas ignorantes que não sabem Ai mas ela colocou recurso demais ou ela colocou isso demais Não A Whitney fazia isso fez isso num navio e colocou colocava os recursos e ninguém falava nada Mas o povo gosta de falar sempre quer colocar alguma coisinha fez isso fez aquilo Mas eu tô aí faz 18 anos que eu ganhei o Fama que eu fui a percussora desses programas que tá todo mundo cantando aí hoje e eu já escrevi a minha história eu sou conhecida aqui e viajo pra fora toda hora então eu vivo muito bem obrigado e consigo criar os meus filhos do meu dom Você tem três filhos Eu tenho três bonecos de carne Eu tenho quatro bonecos de carne Nós somos gente que faz Deus não falou criais e multiplicais Exato A gente tá fazendo o que a Bíblia pediu A gente tem que fazer não é só gente faz boneco Nós somos gente que faz gente Então fale pra mim da importância de três pessoas aqui pra sua carreira arte popular Soeto e Wilson Simoninha Simplesmente É amor falar dessas três épocas que eu passei na vida O primeiro foi Soeto eu tava com 17 anos CD Farol das Estrelas o Belo tava prestes a sair mas eu ainda peguei a turnê com o Belo Hoje eu sou amiga do Marcelo Senhor Marcelo Famílio de todos eles né Mas é que eu e o Marcelo a gente se fala bastante pelo Whatsapp e tá vindo fit novo com ele Mas que maravilha Coisa boa Tem muita coisa a gente cantando na internet juntos E eu sou muito fã do dela A gente se conhece há mais de 20 anos E aí eu fiz backing vocal e no meio do show de pagode eles paravam tudo na troca de roupa do Belo pediam pra eu cantar The Greatest Love of All da Whitney Houston com 17 anos E aí depois eu eu tive o privilégio de cantar no Unplugged MTV do Arte Popular primeiro grupo de pagode de samba não falo pagode não o primeiro grupo de samba porque a Arte Popular é samba O Leandro eu acho ele um gênio gente gosto muito O Leandro Learte ele é meu trabalhar com aquele homem é demais com todos eles mas o Leandro ele tem um dom de produzir de fazer discípulos então tipo assim eu só fui aprendendo fui aprendendo e aí quando eu tive a oportunidade de fazer backing vocal junto com o Justin Voice que é o coral do Robson nascimento é um pastor muito famoso aqui em São Paulo eu chamei atenção do Wilson Simoninha por ele falar também vai ser muito forte dentre as pessoas que estavam ali no coro e o Bambam tinha acabado de ganhar o 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 a mim e o meu pai de canto e perguntou se podia é o o o o quem a o 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 ele falou não mas é musical é pra ficar dentro de uma academia ele falou seja o que Deus quiser menino eram todos não tinha inscrição eram todos indicados por artistas e professores e aí o Wilson que é meu padrinho o Wilson Simoninha me indicou eu passei e só que eu já tinha uma perseguição desde as das audições porque nas audições eles falavam assim é engraçado a gente entrar num programa onde a gente já sabe quem é o vencedor né Vanessa mas eles falavam ironizando já e tinha uma perseguição ai a Vanessa pode fazer a Vanessa isso a Vanessa aqui e quando eu cantei a versão é o amor do Zezé e eu pedi pra cantar a versão do Zezé e o Luciano e fiz a a minha versão juntamente com Adelmo Cazé que é um dos cantores mais fenomenais que eu conheço na minha vida eles acharam que eu ia pra Berlinda no outro dia eu recebi Flores do Zezé e do Luciano e eles disseram que essa música foi gravada cinquenta vezes no mundo inclusive pela Joana pela me perdoe pela Maria Bethânia e eles disseram que a nossa versão foi a mais bonita de todas até hoje todo mundo lembra de que é o amor porque eu mudei totalmente eu ter ganho fama foi exatamente isso eu descaracterizar totalmente a canção colocando a minha verdade a minha identidade em cada canção e é isso que eu normalmente faço é engraçado Fê que algumas pessoas pensam que eu não sei cantar baixo algumas pessoas pensam que eu não sei cantar sem vibrato algumas pessoas pensam que eu só sei cantar Whitney Houston então as pessoas precisam me conhecer um pouquinho mais tem uma pessoa que me conhece muito bem e inclusive vai passar agora em janeiro dia 31 de janeiro vai pro ar que é o Dig Dong e é o Fausto que demais eita como diz o Cáceres o primeiro programa que eu fui eu tinha 18 anos e ele me apresentou e me trata com muito carinho e respeito desde quando eu tinha 18 anos e até hoje ele me trata assim eu fui ele me fez cantar sete músicas a capela no ar quem sabe faz ao vivo como diria o grande Fausto e foi demais foi muito bacana mas se as pessoas me conhecessem assim na real elas iam saber que eu consigo cantar qualquer estilo sei cantar qualquer estilo e sei dançar conforme a música tá ligado se eu tiver que cantar um samba eu vou respeitar o que o samba pede eu não vou ficar gritando isso é um diferencial a Vã me mandou os vídeos dela cantando rock and roll esse último fim de semana aí ó e eu vou cantar com você vai cantar a gente vai a gente não pode contar mas a gente vai fazer um show aí calma aí que a gente iremos contar aí coisa boa coisa de Jesus você viu quem tá aqui? Gabriel Camilo lindão Oi tudo bem meu amor um beijo pra você amo você Gabriel por sinal agora você vai entrar naquela parte onde você pode dar match na pessoa ou você pode dar um xizinho que é o canta comigo Tinder cuidado perigoso perigoso então você pode escolher números de 1 a 114 e como diria Margarete Piros chama o bombeiro números de 1 a 114 96 96 chama o bombeiro esse ficou muito fácil não vai ter graça ele que além de ser um gato selvagem cantou negro gato no ídolos e que está agora em Miami querida Diego Moraes Diego Moraes o Diego Moraes ele é e digo meu eu sou tão fã desse homem e ele fala que ele é meu fã então fica aquela briga não eu sou seu fã eu sou sua fã não eu sou seu fã meu você é não a gente precisa cantar junto a gente precisa fazer isso a gente precisa fazer aquilo que não sei o que tem gente eu sou suspeita pra falar do Diego Moraes a musicalidade dele é peculiar é peculiar ele é simplesmente maravilhoso amo Diego Moraes rica Miami então primeiro match são 5 você está com um match a 0 quando tem um match já é muito bom vamos lá mais um número de 1 a 114 114 muito bom esse número essa também está muito fácil ela que já foi cantora team já foi apresentadora e agora está conosco no canta comigo team também ela é Tiziane Pinheiro a Tiziane eu falo com a Tiziane no Whats filho a Tiziane foi em casa eu fiz troca de esposa a Tiziane é meu a Tiziane é bafo meu pensa numa mulher besta maloqueira e que eu amo de paixão eu amo a Tiziane eu amo a Tiziane match número 2 você viu você está com sorte só está pegando gente maravilhosa nesse canta comigo Tinder gente que sorte só o pessoal da bagunça vamos lá vamos torcer para vir um número ruim agora aqueles números que a gente não gosta vamos lá 33 33 ahá ele que tem um estúdio ele que tem uma banda chamada Os Menstruais ele que não levantou num dos primeiros episódios e que foi xingado por meio mundo inclusive por Edu Ribeiro ele é Guilherme Zomer ah o Guilherme eu não tive muito contato com ele porque são muitas pessoas e aí normalmente a gente fica perto de quem está ali do nosso lado mas as poucas vezes que eu falei com ele ele foi super bacana comigo foi super gente boa eu dou match para ele sim eu também eu dava vários match nele quero nem saber um beijo para o Guilherme Zomer saudade de eu ser menino vamos lá então faltam só dois mas você está indo muito bem nessa brincadeira está arrebentando aqui mais um número de 1 a 114 87 87 eu que sou muito bilíngue ele que toca saxofone ele que namora com Gabi Ayumi o nosso garotinho Victor Aguiar ele e ela eles são tão lindos eles me tratavam tão bem eles são tão do bem claro que eu dou match oxi eu acho maravilhoso os dois também gosto muito em breve eles vão estar aqui fazendo bagunça ah eu vou assistir e o povo está perguntando do Robson gente eu não sei o número do Robson eu falaria o número do Robson vamos ver se a gente dá um azar de pegar ele aqui me diga aí o número de 1 a 114 10 quase ela que é alta gata que passou as férias com o ex que está youtubeando aí com a galera com seu cabelo colorido e que tem o gaelzinho que é tão fofinho olha a nossa querida azul meu a azul ela é outras alemanha ela é outros bagulho mano ela é muito gente boa ela é muito linda ela fez cílios maravilhosos saiu vendendo adoidado lá no cantar comigo azul eu te amo e estou morrendo de saudade de você os cílios que caíam da face dela até a Margareth comprou os cílios teve um dia que eu olhei para cima a Margareth estava assim igual uma viseira para mim assim a Margareth piscava ela olhava muito rápido até vinha um ventinho vinha um vento eu falei Margareth você está assuziada ela serviu e agora você acabou de entrar no pseudo diário do artista que é aquele momento que a gente quer saber qual foi a maior roubada que você já se meteu em shows a roubada foi quando a gente estava no show do sueto ai gente tinha anunciado que ia sair do soeto então os meninos estavam com raiva do belo ai a gente foi cantar em Belfort Roxo lá na comunidade ai os meninos não deixaram o belo cantar e o belo no palco assim e os meninos pegaram o microfone e ai cada um pegava o microfone e não deixava o belo cantar e ai ele fazia assim virava para o produtor e fazia assim meu eles não estão deixando ai o belo saiu do palco ai os contratantes os contratantes falaram assim se o belo não voltar a gente vai derrubar todo mundo e o pessoal todo mundo vaiando 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 ai o Digo me olha para trás assim a Vanessa você que vai salvar o show vem cantar o Whitney eu falei mano esse pessoal vai tacar a cerveja em mim vai tacar comecei a cantar o Whitney todo mundo esqueceu ai liberaram a gente o Whitney é a nossa guarda costas ela salvou o sorveto ai eu cantei ainda bem mas eu já passei cada uma passei no Japão no Japão? o que aconteceu no Japão? porque eu sou bariátrica eu fiz redução do estômago e eu tinha o anel e lá no Japão que frase estranha né? eu acho que você ainda tem o que? o anel o anel o anel no estômago eu não tenho ah bom o anel no estômago ai tinha o anel no estômago e tudo enroscava no meu estômago inclusive nosso maravilhoso final do Gugu fez uma entrevista comigo porque eu vomitava umas 37 vezes por dia diante de Deus caraca e aí o anel migrou pra dentro do esôfago entrou pra dentro do esôfago e eu tive que operar pra tirar e no Japão a comida não é japonesa não é igual aqui que a gente coloca cream cheese geleias goiadadas não sei o que que tem e faz isso e aquilo não é o famoso gohan é tudo seco e eu não podia comer comida seca entalou lá a comida primeira vez que eu ando de ambulância na vida foi aonde? no Japão no Japão a ambulância japonesa faz wheel ou faz tipo outro barulho? então lá é tudo muito silencioso quando você ouve uma buzina é porque eles aconteceu alguma tipo relou num carro mas não tem você não ouve buzina no primeiro dia eu cheguei e falei assim segundo dia eu falei que legal terceiro dia eu falei gente eu quero o meu Brasil eu quero gritar quero falar alto você não podia gritar você não podia falar alto o último eu fiquei em Hamamatsu Osaka Toyohashi e Tóquio em Hamamatsu o último cara que tinha sido preso era porque ele estava gritando na rua e ele só usa uma arma branca e se você nossa se você atropelar um ciclista você tem que sustentar a família dele pro resto da vida voltei correndo voltei correndo voltei correndo mas eu já passei cada uma no Uruguai eu fui cantar no Conrad aí minha irmã falou e eu tinha acabado de ganhar um dos realities né eu já participei eu já participei de vários programas e no total assim entre reality e programa do dia eu já ganhei oito e dentre um deles eu ganhei um programa de culinária no SBT eu li eu ganhei um de culinária também que eu cozinho também aí eu fui pro Uruguai e eu tinha acabado de ganhar o Esse Artista Sou Eu então eu raspei a cabeça em homenagem ao meu irmão que faleceu de câncer e aí o tema no Uruguai no Conrad no Conrad pra essa festa era Mulanguji e eu coloquei uma peruca é tudo sabe que eu meto a Ludmilla a Beyoncé a Anitta todo mundo usa peruca eu tenho 64 perucas todo mundo mesmo e aí e aí eu coloquei uma peruca lisinha assim e aí a minha irmã falou assim você me prende essa peruca que essa peruca vai cair no baile eu vou rir como se não houvesse amanhã e eu falei ah não vai eu não vou prender nada e eu careca a máquina zero menino aí eu tenho tem uma marca minha que é todo show eu desço e vou no meio do público e aí teve a hora de descer aí eu estava cantando uma música e fiz assim tem uma virada assim na hora que eu dei uma virada a peruca fez assim na cabeça assim aí um dos convidados falou vai cair a peruca eu falei assim não vai cair eu vou colocar na tua cabeça eu tirei a peruca coloquei na cabeça fui colocando na cabeça de cada cliente assim sai careca assim uma transferência perucária estão falando que você imitando Ana Carolina é um arraso você não viu? não vi eu vi você imitando a Xuxa pra Xuxa então o esse artista o esse artista sou eu eu ganhei porque eu imitei Whitney imitei Caoma imitei Beyoncé imitei Ana Carolina imitei Ludmilla imitei Maísa imitei Alcione Lara Fabian Jennifer Hudson é mais o Montserrat Cabalé que foi eles me caracterizaram foi bem legal assim e a Ana Carolina todo mundo eu até coloquei esses dias no Instagram e as pessoas falaram meu é muito semelhante assim é bem parecido mesmo assim aquele dia eu cheguei e eu gosto de menina que nem ela então a gente parece menino aquele dia eu cheguei Sapatos Music eu cheguei Sapatos Music um beijo para a Dutra cheguei Sapatos Music cocei o saco foi maravilhoso cheguei falando grosso cheguei falando manda uma Ana Carolina aí pra gente quer garganta ou aquela outra eu só quero ver qualquer uma eu gosto das duas a minha favorita ninguém canta qual? pra começar dizer que a uma chegou ao fim essa eu não sei é lindíssima essa aí manda manda garganta que eu acho que a garganta é estranha quando não te vejo me vem o desejo doido de gritar eu venho a madrugada perturbar sono como um cão sem dono me ponho a ladrar através do travesseiro te viro pelo abenço a cabeça enlouqueço posso lá rodar aprendi a me virar sozinha se tô te dando linha pra depois te abandonar eu tava dançando aqui fazendo muitas danças eu adoro meu Deus que demais meu nome virou pseudo a moça falou pseudo você é muito gato não, não, não eu não sou um gato na realidade eu sou um coelho você errou por isso que eu tenho tantos filhos porque eu sou um coelho mas eu passo eu passo muita eu passo muito muito enrascada muito carão todo mundo me confunde com a Karen do Rouge eu te falei e tava você e ela do ladinho ali você lá e ela aqui aí eu gritando vai Karen e nós somos amigas antes dela ser pop stars e antes de eu ganhar o sono caraca que da hora a gente cantava nós cantávamos juntas você chegou a testar karaokê que nem o André Marinho e a Karen não, não cheguei a testar karaokê porque eu já era bem quista aqui em São Paulo e eu já cantava na noite fazia muito dingo tipo você ouviu muito eu fazendo assim de mulher pra mulher Marisa eu canto isso até hoje esses dias a moça não foi cantar não canta comigo e tinha uma música que falava de mulher pra mulher eu fiquei pensando Marisa na hora assim e era outra música dessa sertaneja que eu não sei o nome nossa, aqueles becusão não sei o nome que eu posso fazer eu também não sei não mas eu já gravei muito o jingle com a graça porque a graça me conhece desde quando eu tinha 14 anos porque a gente gravava juntas não só jingle mas a gente cantava também em bandas juntas tem como não amar a graça? a graça ela é daquele jeito eu conheço ela há mais de 20 anos ela é daquele jeito não tem condições ela é a pessoa mais boa coazinha que eu conheço na vida ela é gente não tem condições a graça meu a graça é zica do pântano e ela não tem inveja de ninguém ela ela te ela te ela quer ver seu bem ela te indica pros trabalhos ela ela não quer ganhar sozinha ela quer que as pessoas ganhem também meu ela é ser humano ela é ser humano de verdade porque hoje em dia tá fogo ser humano né filho? tá tá muito difícil e ela vai estar junto no show que a gente vai fazer que no final da live a gente fala a gente vai fazer o show não vou falar ainda não porque o pessoal tem que ficar aí assistindo até o final da live vamos perguntar sabia que sabia que esse lugar que a gente vai fazer eu fiz o meu primeiro show eu tinha acabado de completar 13 anos foi meu primeiro show lá tinha acabado de abrir a casa e eu cantei uma semana antes do Hate Hearts caraca velho pô daqui a pouco eu vou falar com quem você cantou mais aqui porque tem umas coisas escondidas aqui maravilhosas também mas que só um quadro que não vai ter mas eu vou tentar fazer ter que é o Respondendo aos Haters que eu fiz com tanto carinho mas aqui não consigo ah não eu quero responder eu quero responder a gente vai fazer mas antes de falarmos disso por sinal esse lugar aí foi o lugar olha isso que louco a gente fez um show em 2016 lá e foi a maior lotação do local em um domingo da história deles e eles levaram a Xuxa lá que nós fizemos nesse lugar? é ah mas eles levaram a Xuxa nesse dia? não no dia que a gente fez com o Kids for Kids lá eles nunca tinham ah eles levaram a Xuxa? não só foi a gente porque o Kids for Kids lotou lá foi a maior lotação que eles tiveram na história de domingo é porque de domingo normalmente era com a Havana eita como leguça e Havana vocês conseguiram superar porque de domingo é só salsa eu gosto de salsa eu jogo na comida fica uma delícia salsa na comida como é que foi esse negócio? fama 2002 mais de 18 milhões de votos eu queria ver eu queria saber como que seria hoje sabe por quê? porque mais de 18 milhões de votos aqui no Brasil em 2002 que era só não foi só por telefone eu lembro tem gente que fala assim hoje pra mim meu eu gastei um dinheiro com você minha conta veio tão cara de tanto que eu liguei tem gente que fala isso pra mim até hoje e quando eu cheguei na Angola tinha parecia parecia que eles tinham acabado de ganhar a copa de tanto funk que tava me esperando no aeroporto quando eu fui gravar em Los Angeles eu que eu tive que fazer conexão em Miami tinha fila pra tirar foto comigo em Miami que demais velho você era tipo o Mickey porque é Miami é Miami porque o que que acontece na época era eu fiquei tão famosa na época que era o museu e o Penta a seleção acabaram de te trazer o Penta nós ficamos no mesmo hotel na Barra e eu tinha dois seguranças armados na porta do meu apartamento não era nem ali embaixo eu andava com dois seguranças armados caraca que doideira né velho porque foi o primeiro de todos foi o primeiro de todos aí em seguida veio o do Tiago que ele não ele não venceu mas ele teve uma puta sorte do Pinha chamá-lo pro Exalta Samba e ele fez a diferença porque ele é muito bom no que ele faz ele compõe muito bem ele fala a língua ele consegue falar a língua da galera dessa geração o do Fábio foi o segundo que cantou com você ontem? não e o Fábio passou já era um outro formato já eu gosto do Fábio eu acho o Fábio mó legal o Fábio a gente tem um grupo do Canta Comigo All Stars e o Fábio o Fábio a gente sabe você sabe o que? você que contou do grupo do Canta Comigo All Stars tem gente que eu não gosto muito lá não manda um beijo fica quieto Felipe que eu já te contei coisa que não era nem meu isso aí a gente tem que a gente tem que comentar em silêncio comentar em silêncio que é melhor falando em comentar em silêncio o Gui Pedroso falou aqui Vanessa como a Xuxa te admira faltou ela fuzilar o Robson e o Kekel com os olhos ontem não faltou não só foi cortado então gente cortaram tanta coisa eu não vi a hora que foi a parte mais legal porque de verdade eu não sabia quem era a Kekel eu não conheço desculpa eu não sei mesmo eu sei quem é o MC Livinho porque eu gravei com o MC Livinho e sei quem é o Kevin o Kevin eu sei quem é mas aí eu falei até falei assim ah o Robson sabia o Robson abstrai e aí em seguida eu falei assim abstrai é muito bom eu falei assim e tem aquele outro ali em cima que eu não sei quem é falei desse jeito gente foi assim mesmo e a Xuxa falou mas como assim gente não tem nada a ver você não ter votado na Vanessa você não ia tirar Débora você não entender o jogo ela falou pra ele na cara dura e cortaram também eu falando eu falei lá falei mesmo na cara de todo mundo porque a Xuxa eu fui a primeira o pessoal da Endemont chegou pra mim e falou assim a Xuxa perguntou a primeira pessoa que a Xuxa perguntou pelo amor de Deus a Vanessa vai estar né eu quero a Vanessa aqui a Vanessa Jackson tem que estar a Vanessa vai estar então eu fui porque eu tinha ou eu poderia ser jurada né se eu quisesse eu poderia ser jurada ou poderia cantar falei ah mano se a Xuxa meteu esse amor esse carinho lógico que eu vou independente de eu ganhar eu ia gostar de ganhar o carro pra cacete mas duas semanas depois eu comprei o carro desculpa mas eu ia gostar de ganhar o carro pra caramba só que é só da Xuxa falar porque tipo quando eu ganhei o Fama eu fui no Planeta Xuxa e ela veio no meu ouvido e falou assim muito obrigada por você ter me imitado no Fama eu adorei eu sou sua fã aí ela falou que era minha fã mano pelo amor de Deus imita a Xuxa um pouco porque é muito genial velho a Xuxa é faz o faz o pedacinho do Xuxa quanto o Baixo Astral vou falar a parte que ela faz com a Sandra de Sá ela falou assim isso quer dizer meu bom Xuxa como eu posso trazê-lo de volta aí vem a Sandra de Sá ó querida vem cá vem cá Alfa dona eu penso penso e não consigo saber tem coisas que a gente não descobre quando está acordada são coisas que sabemos mas que estão guardadas num mundo distante dentro de mim um dos caminhos para esse mundo é esse como a gente dorme como é o sonho e para não se perder no caminho do sonho é preciso pedir e sequer saber onde te dormir é só isso adoro como minha querida e sonho sonho meu sonho meu saber onde Xuxa e como eu posso estudar não vou treinar boa sala de palmas virtuais aqui Xuxa acabou de acabar com o baixo astral em todos os lugares com o médio astral eles não poderiam ter cortado essa parte porque foi a parte mais legal foi a parte mais legal foi mais legal do que eu ter cantado porque eu já cantei em Portugal 500 mil vezes gente foi o mais legal eu estar imitando a Xuxa ali gente para a Xuxa o que é fantástico para a Xuxa e eles cortaram a Leila falando a Leila falou os Paranauê muito foda uma galera todo mundo um monte de gente falou ali um meu a galera chorando muito foi muito foi muito demais cara foi muito demais era um programa que dava para ser longão porque foi teve bastante conteúdo legal da galera nenhum melhor que a minha resposta como eu te quero eu jamais quis mas para para já falei para a gente comentar as coisas em silêncio vamos falar vamos falar em silêncio a moça estava perguntando como é que foi feita a gravação a gente gravou três finais diferentes então nós somos muito atores a gente fez com o Cidinho e com a Bia e com a Julinha e com a Julinha e com a Julinha foram três a gente gravou três finais diferentes três finais diferentes e ah mano se eu soubesse que era tão legal ser jurada eu tinha eu já já teria aceito desde da primeira que eles estão me chamando desde a primeira edição mas aí a primeira eu deixei para minha irmã poder participar e o Gugu veio todo carinhoso falar comigo e falar muito bonito o que você fez pela sua irmã deixar de participar de ser jurada para sua irmã poder cantar aí minha irmã que também é língua de sacola curtiu lá com o Caio boca de sacola com o Saramela curtiu lá com o Caio a gente lavando a roupa suja no palco e aí o segundo o escritório não se entendeu muito bem lá com a galera aí agora esse eles se entenderam e eu achei isso uma experiência super válida super bacana mesmo assim mas eu ouço algumas coisas ali que eu eu te entendo eu vou até colocar agora nesse momento o respondendo aos haters que eu vou ter que fazer assim dessa vez porque como não não tô no youtube vai ter que ser na gambiarra então deixa eu apagar o ring light pra você enxergar a tela melhor ainda fica com luz mas vai dar pra ver respondendo aos haters vamos colocar um som aqui um volume tem que ter né gente hater sempre tem sempre tem vamos lá ai licença desculpa eu sou muito seu hater posso tirar uma foto com você? eu não tô vendo eu já vou ler já vai ter uma brincadeirinha eu leio pra você eu sou o Roberto Matias Roberto Matias ai Fabio Júnior Gato vamos ver os comentários aqui o problema não é cantarem fora do tom o grande são essa turma de jurado pra que tudo isso se a maioria que está ali não entende nada de música e dizem que são músicos é por e não tem um e e por isso que a música brasileira tá uma bosta embaixo diz aliás são cantores são cantores do tipo nunca ouvir falar e dizem que não cantam mas olha isso Matheus nos defendeu Adriana tá bom deixa eu ver se eu entendi então pra saber sobre música tem que ser cantor conhecido que palhaçada vocês dois respondendo aos haters o que você acha desses comentários lindos aqui então primeiro ele precisa aprender a falar português é importante o mais importante ele precisa aprender a falar português tem ponto vírgula ele colocou ali problema não e centos mil espaços nenhuma vírgula nenhuma vírgula cantaram fora do tom o grande são essa turma eu não não tem como cantar fora do tom ali a gente sabe né real vamos falar em silêncio mas não tem ninguém tá fora do tom pelo menos pra vocês aí que tão ouvindo ninguém tá fora do tom desculpa não há necessidade de ser cantor ou músico pra entender de música gente deixa de ser burro tem vários existem vários críticos musicais que não são músicos não são cantores não são compositores mas são críticos musicais que entendem de música para um cacete mais que muitos cantores é um hater que não entende que só fala merda e é a minoria tem carinho muito bem adorei agora a segunda e essa daqui é pesadíssima material da Dani Vick agradecimento aí o João falou assim Vanessa só fala você eu falei assim é aí eu levantei e fiz assim não deu mais tempo mano nunca senti tanta raiva da Vanessa como senti nessa apresentação essa guria consegue sem o Luizinho estaria na eu tô igual sem madruga a gente colocou você de sem madruga olha aqui o pessoal tá reclamando que você não apertou o botão como você nunca teve a oportunidade de falar sobre isso seria legal você falar o que aconteceu eu fiquei de verdade você acredita que esse dia eu chorei acredito eu tava lá eu vi que você ficou a gente parou pra comer logo em seguida quase lembra eu chorei porque eu não queria não apertar eu fiquei encantada com ela com a doçura da menina aí o o João me chamou e falou assim ô Vanessa só falta você eu fiz assim é mas eu tava prestando atenção na menina de verdade mano eu tava eu tava pirando nela mesmo na moral mano só que eu trouxa eu fui muito burra eu fui muito idiota bati num momento que não era pra bater mais meu de verdade eu nunca senti tanta raiva da Vanessa eu tô com esse hater aí eu nunca senti tanta raiva de mim que nem eu senti esse dia esse dia e no dia que eu fiquei com muita vergonha quando o menino falou assim então ela é sua fã hum esse foi esse foi pesado nossa meu a minha cara pinicou de um jeito ai gente não sei vai ter que sei lá se eu se eu for chamada de novo pra pra ser jurada é eu vou ter que levantar pra todo mundo mesmo mesmo se eu não gostar eu não levanto que eu sou ruim eu sou muito mal meu mas aí acontece esse tipo de coisa sua cara pinica meu e aí as pessoas acham que a Vanessa é mala a Vanessa é metida a Vanessa é isso a Vanessa é aquilo o povo nem tá ligado qual é que é a minha caminhada mas eu fiquei com raiva de mim meu só tem essa pergunta aí só gente foi bonzinho ah para não tem nenhuma pergunta pra mim nós somos não daqui a pouco tem várias aqui mas eu queria falar sobre outra coisa uma coisa boa uma coisa de Jesus como é que foi fazer show em Barcelona no que era o fama de lá e tipo sair daqui e ir direto pra Barcelona eu não fui fazer show eu fui ficar confinada dentro da academia de lá você fez um fama 2 então o retorno de Jedi versando espanhol sabe o que eu fui fazer eu fui visitar os competidores que demais olha o Davi Quaresma aí Davi um beijo pra você meu amor você é demais Davi te amamos ele é mesmo ai meu como eu sou fã desse menino credo nossa como eu sou fã chorei viu com ele passou eu mano mano esse menino é muito rica do pando ele tava vendo o insta dele ele toca ai vai ver a sua cara hein menino eu fui pra Barcelona eu conheci o Tony você sabe quem é o Tony o Tony se ele pedisse pra casar comigo eu casava poderia ter casado se ele pedisse sabe quem é o Tony é o presidente da Endemol eita Juregui ele tem nome de prêmio porque é um prêmio na nossa vida meu um espanhol grisalho assim ó dei um relógio lá todo trabalhado com um soro pra gente lá ai olha ai fui lá pra academia fomos eu vencedora do Brasil Bruno Cuomo vencedor da Itália Darina vencedora do México ela fala comigo até hoje a Inoa fala comigo que foi a vencedora daquele OT número 2 conheci a Rosa que foi a primeira vencedora queria muito conhecer o Davi Bisbal mas não consegui conhecê-lo infelizmente conheci Tony ai Tony Santos conheci vários e ficar dentro eu fiquei 4 dias confinada então tipo assim as galas é a o ibope deles era normalmente as galas eram as segundas-feiras sabe quanto de ibope? chute 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 90 eita porra aí o fantástico foi foi o Marcos Losekan saiu de Londres pra fazer a cobertura pra fazer um tipo um teste comigo nas ramblas do Mar Vermelho ali do Barcelona ali em frente ao Mar Vermelho nas ramblas de Barcelona eu dando autógrafo pros caras no meio da rua assim porque eles me viram um dia antes e aí lá mesmo gravando cantou a Olimpíada hein você entendeu? filho eu já passei cada uma nessa vida e como foi Angola com o Jimmy Cliff só pra falar dos nomes né querido eu abri o show do Roberto Carlos pra 100 mil pessoas no estádio da Cidadela cara e Angola você tem muitos fãs de Angola né meu até hoje eu tenho muitos fãs em Angola tenho muitos fãs do Japão tenho também nos Estados Unidos tenho fãs na Itália tenho fãs em Portugal e aqui na Zona Leste que é o outro aqui na Zona Leste só que é o seguinte quando eu vou pra fora o tratamento é diferente lá eles me tratam como diva aqui não aqui o povo não me respeita não você acha que tem muito isso no Brasil cara em questão de porque hoje em dia a gente vive em questão de nichos né então por exemplo a gente tinha a gente tem grandes nomes nos jurados e também nomes não tão conhecidos mas com um belo trabalho e nomes que trabalham apenas com internet também o que é bem legal né é a internet tem uma força né internet tem uma força doida porém hoje em dia parece que pessoal que trabalha com internet acaba tendo uma importância maior seja em número ou seja em questão de respeito do que a gente que trabalha com música literalmente né o tempo todo não é meio triste isso? é triste é deprimente eu ia embora dia 30 setembro de 2019 eu tinha ido em maio fui escolher minha casa escola das crianças já tava com quatro contratos tudo certo documentação em dia ia morar em Orlando aí minha mãe começou a ficar muito doente minha mãe tem Alzheimer e aí eu desisti posterguei a viagem mas é infelizmente a a minha mãe é questão de tempo né e no dia que minha mãe infelizmente fechar os olhos eu dou adeus ao Brasil é eu acho que vai se dar muito bem lá fora eu vou tirar o que aqui eu vou tirar o que aqui porque tipo assim eu tenho 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 um público sério que me segue e as pessoas não sabem mas eu faço muito muito evento fechado muito show corporativo e canto pra muitos milionários que é a galera que paga porque eles querem ficar sentados quietos me ouvindo cantar e eles param pra aplaudir é eu canto muito pra essa galera assim então é essa galera que consome a minha música que consome a minha voz eu não sou uma cantora popular eu não canto popular eu canto o lado B tá ligado eu canto música elitizada então as pessoas não sabem então muitas vezes você cadê a Vanessa tá fazendo show no Japão cadê a Vanessa tá fazendo show na Itália eu fiz um musical uma saudação Whitney Houston e meu foi o mais engraçado a mina era milionária e deu de presente de aniversário pro marido dela um show de uma saudação Whitney Houston ela tá lá na Suíça caraca trouxe queijo suíço ou chocolate eu trouxe eu trouxe bastante chocolate mas eu fui comer um fundi lá e os queijos lá são todos e lá ou você fala francês ou você fala alemão e eu tava bem perto de Zurich aí eu peguei um fundi lá o queijo era amargo nossa fiquei com uma raiva e aí teve um outro casamento que eu fui fazer eu fui pra eu fiquei oito dias só pra cantar sete músicas num casamento caraca oito dias então eu o povo tá me chamando tô aí e aí o pessoal e o pessoal me respeita e aí eu cantei bossa nova lá meu é cantei o Whitney também claro né porque ele não pode faltar mas lá faz muito sucesso bossa nova né cara fora é muito bem visto faz porque o meu tio mora há 50 anos em Nova York e toca e toca no River Café em Nova York meu tio avô Dom Salvador né e a minha família do lado do meu pai tá em Nova York eles querem que eu vá pra lá né tem um tio meu que mora na Filadélfia falou Vanessa vem pra cá ele vem em casa lá falou vem pra cá e você fica na minha casa aqui na Filadélfia mas eu tô eu tô já tirando a minha documentação tudo certinho em breve eu não estarei mais aqui eu vou ter quem visitar nos Estados Unidos tá bom tô feliz querido você vai ter Vanessa tô indo aí pra ficar um mês na sua casa vem você e os quatro bonecos de carne com a esposa ó a Margarete falou pra você escrever um livro e falou pra eu te ajudar já estamos aqui é isso nossa biografia e tem a biografia hein é você chegou a ver algumas coisas eu pesquisei tudo a vida inteira joguei até no Jus Brasil caramba não mas você chegou a ver mesmo você chegou a ver o Lago Triste vi também tá aqui tá no finalzinho eu deixei porque é importante falar pra galera e é importante falar sobre principalmente hoje em dia e como as coisas estão e essa coisa cíclica que a gente vive de ficar andando pra trás principalmente com tudo que acontece no nosso país de coisas ruins eu tô fazendo palestras e ajudando as pessoas ajudando as mulheres com isso sabia? vamos entrar vamos cortar essa parte aqui depois eu volto pra cá então vamos entrar nesse assunto diretamente você viveu por um bom tempo um relacionamento mega abusivo então foi o primeiro relacionamento que aconteceu e como foi isso pra sua vida e o que você traz com relação a isso pra poder ajudar outras mulheres que vivem coisas parecidas então um aprendizado muito grande desse relacionamento vieram as três preciosidades mais importantes da minha vida que são os três filhos eles são filhos do mesmo pai do qual eu apanhei durante nove anos eu apanhava antes de subir no palco você você tá ligado porque eu tô ligada que você já assistiu o filme da Tina Turner sim do Ike e ela era a Kiroli e é é engraçado quando aparecem esses haters ou aparece gente que não tem nada a ver que quer conversar fiado ou que quer falar que eu eu sou isso que eu sou aquilo que eu sou desafinada pra caramba que eu só sei gritar que eu não sabe um terço da minha vida não sabe o que eu passei eu não posso chorar porque em casa eu tenho que ser muito forte meu pai depende de mim principalmente nesse momento minha irmã depende de mim eu preciso ser muito forte meus filhos tem que me ver forte eu sou pai eu sou pai e mãe dentro de casa eu não posso ficar chorando eu não tenho o luxo desses ricos aí estou com uma depressão vou chorar não tenho isso e sair do meu portão pra fora eu sou a Vanessa Jackson as pessoas não querem saber eles querem me ver sorrindo o tempo inteiro então oi Vanessa hoje eu tava na rua a menina falou Jackson tira uma foto comigo se eu tô com problema ou não ela não quer saber ela quer ela quer tirar foto com aquela artista que ela viu então eu tenho que estar bem então o momento que eu escolho pra chorar é quando eu tô cantando então eu choro em forma de canção então gente quando eu tô cantando eu me entrego de verdade se eu tô emocionando fulano ou ciclano ok se eu não tô emocionando porque nem Jesus agradou todo mundo ok também mas é o meu momento é a hora que eu tô chorando ali e as pessoas nem sabem o que que tá passando na minha cabeça então é a forma de eu colocar pra fora toda a minha dor eu fui abusada sexualmente por dois adultos dos cinco aos dez anos quase todos os dias no quintal da minha casa então as pessoas não sabem o que eu passei então antes de falar qualquer coisa de mim primeiro vai lavar uma louça porque não sabe um terço não sabe o que que eu faço pra sustentar três bocas sozinha eu sustento os meus filhos com cada agudo que eu dou quando eu saio de casa e deixo as crianças aqui com meu pai com a minha irmã ou com alguma babá que eu contrato pra poder cantar e trazer o pão pra eles eu sou trabalhadora eu não sou rica não gente sou não e a única coisa que eu sei fazer é cantar e é isso eu acho eu não tenho nem lugar de fala para entrar no assunto não com relação a abuso alguma hora a gente conversa com isso mas com relação a ser mulher foi como a Renata disse aqui é o fardo de ser mulher uma sociedade machista conservadora porque existe uma coisa muito feia aqui que acontece mais no Brasil que é o negócio de culpar a vítima o que é extremamente lamentável então eu acho que a sua fala é muito importante e as coisas como você disse podem estar acontecendo no quintal da sua casa então observem seus filhos conversem com seus filhos mulheres tentem conversar com outras pessoas se você tiver algum problema corra atrás de de ajuda porque é muito difícil sair de uma situação dessa como é que foi pra você como você conseguiu sair dessa situação depois de tanto tempo tendo as crianças ainda quando ele pisou quatro vezes da minha cabeça e quase me deu traumatismo crâniano e meu pai infartou aí eu falei eu não posso matar meu pai e meus filhos não podem ficar sem mãe e aí a minha mãe que hoje tem Alzheimer me ajudou aí tem uma cena no filme da Tina que ela tenta uma fuga de madrugada e o Ike encontra ela e as crianças e coloca ela dentro do carro eu tive a sorte de conseguir entrar dentro do carro e sair correndo e fui pra primeira delegacia que eu achei e aí o meu filho que deu o depoimento ele tava com com seis anos e ele falou pra policial e aí ele tem dois processos na lei Maria da Penha não me ajudou com nada aparece de vez e nunca pra ver as crianças muita gente pergunta por que eu não coloquei no pau por que isso por que aquilo que eu sei que ele vai ser preso porque ele não vai ter o dinheiro pra pagar todos os anos que ele me deve que ele deve as crianças mas eu tenho muita garra eu tenho primeiramente muita fé em Deus eu tenho Deus dentro do meu coração eu tenho Deus do meu lado eu coloco o joelho no chão eu agradeço eu oro eu peço e eu cada sorriso que eu recebo dessas crianças me dá mais força ainda pra continuar cantando e trazer tudo de bom e do melhor pra eles na medida do meu possível e as mulheres que estão nessa situação um recado que eu dou vocês não estão sozinhas a sociedade graças a Deus isso funciona no Brasil sim pensão e feminicídio né esse lance de relacionamento abusivo tem os sinais você chega na farmácia e faz o x e tô sendo né tô apanhando tô tô num relacionamento abusivo isso e aquilo a sociedade ajuda sim e quem quiser conversar comigo quem quiser uma palestra quem quiser saber da minha história pode me chamar pode chamar o o o Felipe a a gente arma uma palestra a gente vai nos lugares a gente vai nos lugares que não tem condição de de assistir porque isso acontece vou dizer uma coisa pra você não acontece só na classe C não eu conheço mulheres rinquíssimas que apanham apanham dos maridos só pra ficarem quietas porque são sustentadas por eles não são covardes então não tenha medo não olhem primeiramente pra vocês se amem a partir do momento que você consegue visualizar em você mesma consegue desenvolver o amor próprio você consegue sair de uma relação tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem mas não era assim gente eu apanhava e ficava coitadinha da Vanessa não eu sou foda também e eu saia na mão com ele mas eu perdia ele me desmaiava ele é homem mas eu saia na mão com ele saia na mão minha mentira eu saia na mão e aí ficou um relacionamento totalmente sem respeito algum e ele dizia que ia mudar e eu acreditava que Deus ia mudá-lo e aí fui tendo filho fui tendo filho fui tendo filho e aí teve uma época que eu falei como que eu vou criar os meus filhos sem pai ixi tô aqui fortuna eu sou pai deles é apan então pessoas fiquem de olhos nos sinais tem uma série muito legal que tá na Netflix que é de um amigo meu o Rafael Montes junto com a Ilana Casoy que fala sobre isso chama Bom Dia Verônica assistam lá mostram o do Moscov que tá fazendo o personagem e ele mostra todos os sinais de como é que é isso daí é muito importante ficar de olho e muito importante se comunicar então tentem se comunicar por mais difícil que seja porque a gente sabe que mexe muito com o psicológico e você acaba se sentindo culpada às vezes das coisas infelizmente há essa inversão de valores e a gente vive em nossa sociedade onde a inversão de valor infelizmente é uma coisa que tá muito em voga em todos os lugares todo mundo todo mundo te manda aqui ó obrigada gente um beijo pra vocês amo vocês teve uma que falou assim pra colocar ele na prisão por conta de pensão alimentícia eu acho que as crianças já viram muita coisa e eu não vou magoar os meus filhos é pô cadê seu pai perguntar na escola tá preso e aí ele sofre mais esse bullying tem que explicar isso aquilo faz o seguinte gente já já tô bem aqui eu tô graças a Deus eu consegui sair do relacionamento justiça deixa deixa ele acertar as contas dele com Deus eu não vou magoar meus filhos não ó já fica o convite quem não conhece eu tenho um canal chamado Pseudo Canal que é lá no YouTube então fica o convite eu queria fazer um bate-papo com você a Mari queria abrir o canal pela verdade eu não vou nem participar só vou abrir pra você você e a Mari Belen a Ana Dutra tem uma história bem complicada também e eu tenho mais duas amigas que passaram por isso eu queria abrir o canal pra vocês depois trocarem uma ideia lá e trazerem pessoas que querem conversar sobre o assunto acho que às vezes falar sobre o assunto é muito importante pra desmistificar ele a hora que você quiser a hora que você quiser falar não só o abuso infantil que isso acontece e tá acontecendo e o número aumentou muito na pandemia porque os caras estão em casa é pai abusando de filho e de filha então os caras batendo nas mulheres aumentou demais a pandemia então a hora que você quiser falar sobre o assunto os sinais como que você pode como que você consegue saber se seu filho tá sendo abusado dá pra você perceber tem os sinais eu falo muito sobre isso na palestra eu fiz uma palestra em Foz do Uaçu mês passado com o doutor Mike e uma policial Sheila Mello foi zica pra 114 mulheres tinha mulher lá chorando assim e falou eu vou conseguir sair desse relacionamento abusivo por sua causa é muito bom ouvir e eu já consegui ajudar muita gente com isso então no que você precisar se você quiser falar do assunto chamar a Mari chamar a Ana chamar quem você quiser eu tô aí perfeito falaremos mas eu queria saber Vanessa Jackson é rock como foi fazer o rock show esse musical maravilhoso foi o melhor musical que eu fiz na minha vida caraca e olha o que você fez bastante não fui não você acredita eu fui convidada não eu fui convidada pra fazer vários musicais mas se eu entrar no musical que nem a nossa maravilhosa Dali Martins que é rapa de musical Karen Rios que são zica do pântano em musical elas sabem que se a gente entrar no musical você só tem que ficar ali no musical e aí eu não conseguiria fazer os meus shows corporativos e as festas por esses magnatas e tal eu tava conversando disso com a Bia hoje você fica preso de quarta a domingo gente você fica preso de quarta a domingo e aí muitas vezes é é a grana não é não é bacana não é tão bacana quanto você ficar no musical aí é pra mim foi melhor ficar fora do musical então eu fiz o rock show e fiz uma saudação Whitney Houston e quando e eu sempre tava grávida né aí quando eu fui chamada pra fazer hairspray que a Graça fez junto com a Karen eu tava eu descobri que eu tava grávida da Lara e fui chamada pra fazer a cor púrpura mas aí eles não conseguiram a grana lá pra poder realizar um musical e fui convidada pra fazer Dreamgirls ambos os papéis principais Dreamgirls eu acho muito legal e pessoal quem não conhece o rock show explica pra galera como é que foi esse espetáculo montado aqui no Brasil o rock show foi um musical que começava desde Elvis Beatles e passava por toda essa galera aí que você conhece muito melhor que eu e gente eu fiquei apaixonada por todas as músicas eram 22 atores dançarinos cantores em cima do palco tinha sapateados freak dance Fernanda Chama tava envolvida mas um cara que eu sou apaixonada e tenho maior respeito nessa terra chama-se Tiago Gimenez ele foi o diretor musical o que aquele homem fez com 22 vozes a gente terminava a capela boêmia rapizode nossa era a última música do show Leila Moreira tava Kelly Moore Nando Fernandes o Nando Fernandes canta hein pô o Nando é meu amigo cara de por que ele a gente tem o mesmo estilo de de timbre pra cantar as coisas cara o Nando é uma grande aula pra mim ele e o Tom Cremon são o Alírio Neto fiz musical com ele também meu por que que ele por que o Nando é daquele jeito gente ele canta ele não fica nem rouco eu fico passada assim com as pessoas sabia que nem com aquele Ivan o Ivan é besta demais gente pra que cantar aquele jeito gente fico passada de verdade é sério fico passada de verdade e aí fazer um musical não tinha fala era um show então era era numa cronologia muito bacana eles vinham de 1960 e lá vai e aí vinha 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 até chegar meu e ia passando assim Pink Floyd Led Zeppelin e não sei o que que tem e mano aí tinha uma hora que eu cantava James Jop eu cantava eu cantava Nossa o pão morria James Jop é demais né gente tinha uma que eu subia uma andame eu subia eram três metros de altura eles iam rodando e eu ia cantando caralho depois eu vou te mandar tem no youtube eu falo que essa música é do clitóris de ouro né por quê a música do clitóris de ouro gente que maravilha mas ó foi o musical que eu mais amei fazer direção de Hudson Glauber com a supervisão geral de Wolf do Wolf pô que fantástico cara e aí a gente fez pistolão a gente chegou a fazer pistolão lá no Faustão com o Paulo Ricardo cantando o Paulo Ricardo que cara o Paulo Ricardo ele tem aquele olhar 43 e aquele meio de lado já saindo indo embora louco por vocês adoro o Paulo Ricardo meu Deus do céu e como é que foi o esse artista sou eu como é que surgiu o convite e como você viu de sair de alguns anos depois do reality da Globo pra um reality totalmente diferente do SBT 12 anos depois foi muito legal porque eu fiquei muito interessada porque eles iam me caracterizar de tudo quanto é jeito eu ia ficar ia ficar bem bem gorda e a eu fiz Jackson 5 que eu amei fazer aí quando eu fiz Maisa eles me pintaram toda de branca assim caraca com o olhão azul mas aí eles eles acho que acabou acabaram os direitos alguma coisa assim e eles tiraram os vídeos do ar mas foi uma música mais bacana que a outra assim mas são realities totalmente diferentes né eu tenho trauma desse SBT por isso cara eu gravei um reality com ele chamado famoso quem que era famoso quem não foi pro ar até hoje tô esperando não foi pro ar? não foi passou um episódio e cortaram porque eles saíram os direitos sim e era que a Fernanda Tang tava todo mundo lá né cara muito legal eu eu me arrependi de não ter baixado na época as minhas apresentações porque eu não sabia eu não fazia ideia que eles iam tirar do ar aí tem eu raspando a cabeça no palco eu fazendo Tina Turner eu fazendo Montserrat Cabalê aí eles me colocaram sabe aquela aquela máscara que eles colocam no Professor Aluprado que eles colocam aquela gordura aqui eles colocaram em mim meu pra fazer Alcione pra fazer Montserrat você precisa de ver quem você cantou da Alcione? eu cantei e ela e ela me chamou pra cantar no show dela é no SBT eles passam isso o Van sabia? eles tem o arquivo deles eles devem ter eu vou trocar uma ideia com meu padrinho trabalha lá faz bastante tempo o Paulo do Veras Virgens ele trabalha no pelo amor de Deus cara se eles tiverem pede pra passar pra mim por favor quando o Léo Maia fez quando o Léo Maia fez Hey Charms nossa eu assisti quando a Rosemary fez Abby arrepiava porque parecia que você tava vendo a Abby ali ali arrasou também meu foi demais faz tempo que eu vejo o senhor Léo Léo saudade e como é que foi o Divas Black e uma saudação a Whitney ou melhor Whitney desculpa Whitney então cara o Divas eu faço até hoje como que como que que é esse show esse formato são várias cantoras várias divas num só show e aí o cliente pede eu canto é tipo duas horas de show só as divas Chacacanita Baker Diana Ross Johnny Warwick Mariah Kerosene e John meu todas as divas que você pode Nina Simone vou cantando e o Black Divas eu fiz uma vez mas aí ficaram algumas divas eu achei foi uma ideia que eu que era um escritório que eu tava uma vez que tiveram de fazer Black Divas mas de interpretar só cantoras só cantoras pretas e mas ficaram muitas cantoras boas brancas de fora como Celine John que eu sou apaixonada aí eu fiz o Divas e fazer uma saudação ao Whitney Houston bagulho é zica porque o que que acontece a Whitney Houston ela era soprano dramático né um timbre de voz diferente mais aveludado e mais leve eu sou soprano dramático espinto é aquele bem certeiro assim tipo Aretha Franklin sabe muito alto espinto é o nome bonito né que tem tem espinto e quem que me ajudou e tá comigo há cinco anos e cuida da minha voz a mulher a melhor Catiana e aí teve que fazer ajuste eu não canto de sapato eu canto descalça porque eu tenho que sentir a planta do pé no chão eu inclino o corpo eu faço vocês percebem que eu entrei descalça tanto no dia que eu cantei lá pra vocês lá que eu cantei pro Robson lá que eu brinquei lá no Canta Conigo no One Moment's Time eu cantei descalça tem aqui no meu Instagram por sinal o vídeo inteiro o vídeo inteiro? sim eu tô procurando esse vídeo e não acho gente eu tenho ele inteiro desculpa você vai me mandar hoje o Atiana não menino o Tom Dança é Catiana e a Catiana fez os ajustes eu tive que fazer um laboratório tive que passar no inglês direitinho tive que pegar algumas expressões da Whitney Houston no começo ficou muito próximo gente impossível não tem tem como fazer não tem como fazer igual a Whitney é uma só única Mariah é uma só Vanessa é uma só Débora é uma só tem como a gente fazer uma só a pessoa ficou até muita coisa parecida sem lembrar mas aí no final eu já meti os dois pés porque a Catiana falava valência um pouco menos porque tua voz é muito forte e a da Whitney era mais leve e aí eu tive que ajustar pra isso foi mas quando eu cantava o povo chorava assim o Pericles o Pericles sambista Pericles você precisava de ver ele chorando no show da Whitney foi zica porque primeiro começou com a Thalita Pertuzatti a irmã da Débora aí depois entrou Vanessa Jackson aí eu fiz uma saudação e no meu lugar entrou a Milena Jardim que tá até hoje fazendo uma saudação mas aí é fogo o pessoal é fogo tem as comparações aí entra a hater entra a comparação entra público da outra entra público da... o povo não consegue gente é uma saudação ao Whitney deixa qualquer um pode fazer uma saudação ao Whitney é só uma homenagem que tá fazendo a cantora pra relembrar a obra da mulher gente para mas foi demais foi bem bacana fazer e eu tive que fazer de sapato essa foi a parte mais difícil tive que fazer de sapato tira carai isso é ruim isso é ruim ruim fazer de sapato sabia que eu tinha fofoca fofoca no ar eu tinha quando eu te vi no canta comigo eu fiquei com o pé atrás eu produzi um show que contrataram a gente para produzir chamado Divas do Soul e fizemos alguns teatros e foi legal e nesse show tinha uma outra pessoa que não vai muito com a sua cara e essa pessoa que cantava lá falou um monte de coisa aí eu cheguei com o maior medo assim tanto que no primeiro dia eu falei beleza aí no segundo eu falei oi vai rodando e aí foi né mas eu cheguei com o pé atrás sabia mas a pessoa falou que eu era como falou que você era obtida esnobe e chata eu sou então tipo assim eu tenho um olhar assim eu falo as coisas que nem você fala você é chato emitido por isso não agora a gente não pode ter opinião a gente não pode ter divas do soul divas do soul eu conheço esse show gente eu produzi ele lá no no teatro MC fizemos acho que dois shows lá e depois a menina quis produzir o show sozinho e largou a gente também né a gente montou e era a menina que não gostava de mim exato depois você me conta no wax quem é mas meu o povo mas é isso chama-se pré-conceito é da pessoa não não né é um pré-conceito e pô mano o povo não tá nem ligado qual é que é a minha correria tá ligado nem como é que é que eu sou como eu sou meu quando começou a briga lá com o Robson eu já falei ai mano deixa quieto que eu não gosto de ficar brigando com ninguém eu não gosto de ficar brigando com ninguém sabia eu não gosto de ficar brigando não é legal ficar brigando ele só disse que eu sou a cantora mais desafinada do Brasil deixa ali se ele tá falando que eu sou desafinada a ciência desafinada que a Milena é desafinada é uma opinião dele que eu sou obrigada a respeitar eu acho que quem é afinado é ele cantando oi 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 vem balançar maravilha então eu vou eu vou brigar vou discutir com o Robson eu não vou eu não vou discutir gente eu só tenho que fazer ele falou isso tá no seu tá no tá no seu não sei o Instagram o vídeo ele falou que foi desafinado do começo ao começo ao fim então deixa e posso dizer sou ser humano desafino desafino tantas vezes eu desafino fia eu desafino fia eu ainda dou risada nossa eu desafinei ali hein puta que pariu Silvio Santos desafinei desafino tô nem aí eu concordo com você então eu vou falar sobre o canta comigo Tim como é que foi pra você ser jurada no canta comigo depois da sua irmã ter participado do canta comigo adulto e depois de cantar no canta comigo All Stars ainda é muito difícil julgar criança é difícil porque você tem que tomar cuidado né tinha dia que eu levantava e aí as pessoas falam ai Mani você tá muito chata mano tem que levantar tem que dar o desconto é criança e tal e eu sou muito eu sou um pouco exigente principalmente com afinação eu acho que a primeira regra é ser afinado assim sabe mas eu sou muito de tipo assim de levantar meu pelo e me arrepiar ontem pra você ter noção eu vou te dizer a única a única pessoa que me arrepiou de verdade que me arrepiou assim a única pessoa foi a Débora que me arrepiou certo tô falando de arrepiar aí tipo assim o Ivan ele 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 me surpreendeu e aí eu fiquei assim ó eu fiquei assim como que vai fazer gente você consegue entender o que eu tô falando quando ele começou cantando Smokey Robinson também já foi o negócio que você te dá um tapa ele cantou Smokey a escolha do repertório dele acabou com tudo não tem como ele não levar o bagulho ele me escolhe ele me escolhe Queen e Smokey Robinson e foi uma canção que ficou famosa com o Michael o Michael não meu ele jogou ele jogou pesado ele jogou foi sujo as músicas que eu que eu iria cantar seria Greatest e a segunda seria o By Myself que eu ia segurar mais de 30 segundos uma nota caralho eu chamo essa música de Elfos do Obama por que? Obama as Elf né Obama beleza valeu o Elfo do Obama tem uma montagem muito engraçada depois você procura lá Obama as Elf aparece e todo mundo pede pra eu cantar o By Myself tudo bem aí falaram por que você não cantou o Heavy Nothing porque o Heavy Nothing segura 30 segundos né o Nothing aí eu falei porque a Record não ia deixar eu segurar 30 segundos mas aí o Fausto deixou uma grande Faustão segurando e aí não vai passar aí eu segurei o By Myself e cantei o Heavy Nothing aí foi bacana pra caramba mais participar do Canta Comigo Team tipo é mais fácil julgar adulto porque o adulto aguenta ali mas o problema é traumatizar a criança que tá com a voz de formação a maioria das vezes ainda né é o meu filho meu filho canta na minha banda né ele é back in vocal da minha banda faz coro às vezes ele faz coro oficial lá no no SBT né das novelas né e ele abre voz assim óbvio que se diz assim tem 13 anos e ele tá nessa coisa na da muda vocal né ele até passou já fez terapia com a Kachana e tal e dá aqueles whistles que são aqueles alunos da Mariah mas a voz tá fica meio assim mas é muito difícil você julgar a criança e quando eles começam a chorar acaba com a gente gente nossa aquela semifinal a gente quase morrendo todo mundo chorando meu Deus do céu mano na hora que eu na hora que a quem foi que cantou que aquele menininho que cantou na 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 mig perico isso na hora que a menina começou a cantar que ela começou a arrasar demais que ele começou a cantar junto de fazer assim na hora que ela tava cantando ah meu já tava ruim eu já tava ruim fiquei ruim eu falei não dá pra esse programa não já fiquei ruim e ele chorando daquele jeito gente ele sozando ele sozando não sou lussa meu chora mas não sou lussa e a e a menina lá que eu que eu eu esqueci eu sou ruim de nome viu que eu esqueci de bater o botão pra ela na hora que ela falou que ia cantar pra vó dela ela vai e me cantar rap é aquela doçura a Isa né e é isso tem ideia Isa Dora essa é a Isa Dora não a Isa Dora é a Isa Dora que tem duas e a essa aí mesmo e aí a que falava com a falava com a amiga dela assim e na hora que ela quebrou assim ele falou assim fala alguma coisa pros jurados ela falou assim eu amo vocês e falou assim e pra quem não levantou eu também amo vocês quebrou todo mundo quebrou todo mundo né o outro menino lá o Davizinho né e pra quem não levantou ah o importante é a gente vir se divertindo né aí eu meu Deus vou levar ele embora eles estavam eles estavam eles estavam eles estavam melhor do que do que os jurados ali e melhor que os adultos agora você não acha que deram uma lição pros adultos? acho que sim então melhor eu tô falando até nos jurados deram lição até nos jurados ali toma distraído toma distraído toma distraído e ir pro pra qualquer eu acho que ir pra qualquer adulto ali porque criança é pura né e falar e falar com a verdade que eles estavam falando olha simplesmente eu 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 fiquei passada e a Cissa não dá simplesmente não dá é feeling good in law ela cantou ainda cara tipo aquela versão é muito e pensar que você é jurado adulto que não conhecia o Tiago Gimenez hein olha só que beleza hein quem que não conhecia a gente? teve um moço que cantou lá que não conhecia o Tiago Gimenez ficou reclamando com ele lá mas foi cortado ai papai Israel esse menino aí esse menino o cover do do Marrone sabia que minha mãe minha mãe é fã dele minha mãe falou que assistiu o o ídolos dele e ele canta muito tudo mais né mas foi tão mala no dia Israel um beijo um beijo pra você mas melhore meu querido melhore porque olha é então tipo a gente discutiu um pouco depois no grupo é sobre sobre isso assim e aí ele falou ai mas eu não briguei ele só não entendeu ai nem a Xuxa entendeu o que ele falou aí como cortou a briga lá eles cortaram pra dar uma né uma segurada na emoção mas ah sei lá é que nem eu ia brigar com o Kekel com o Robson o que ele falou o Feio o que eu ia ganhar eu já cantei ali eu dei o nome ali é isso com tanta técnica ou sem técnica como alguns disseram né ai muita técnica causou muita técnica ah gente desculpa eu tava cantando pensando na minha mãe e no meu irmão de verdade foi o que eu falei que até cortaram eu tava cantando pensando no meu irmão que ouviu pela última vez eu cantando no Faustão dois dias depois ele morreu e minha mãe eu não sei se eu vou colocar pra ela mas ela não vai não vai entender nada mas eu só tava cantando e chorando em forma de canção foi o que eu falei mas ai já vem pra lá ai que é muita técnica muito isso acho que gritou demais quer saber meu ovo é o que eu sempre digo e como filósofo um filósofo chamado Van Nels Jackson disse abstrai 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 agora pra fechar é o bate bola jogo rápido onde eu me transformo nessa pessoa maravilhosa aqui não é pra você tomar eu só dou o remédio aqui pra mim tem que tomar a água coloca isso na boca e engole com a água é é é Lorena e fecha a porta por gentileza que eu tô conversando com o Felipe Sins agora eu sou Felipe pedindo nossa maravilhosa ai obrigada eu adoro ficar assim na verdade eu queria andar assim na rua sabia você queria? eu queria muito eu já ando de salto meu ia ser fácil pra mim quantos sapatos você tem? faltou a Shirley Carvalho no All Star faltou mesmo tenho quatro botas aquela do dragão e duas e três da outra meu onde você consegue esses efeitos? esses daqui? eu fazia entrevista no Instagram eu fiz entrevista no Instagram até agosto aí eu mudei pro YouTube e aí eu fazia muita entrevista aqui e começaram a me dar os efeitos quem me passou a maioria foi o Cadu Pelegrini e o Caio Felipe que tem um monte também o Caio me mandou um monte um monte um monte o Cadu Pelegrini? o Cadu tem vários nossa o Cadu é muito besta mentira ele é bobão me mandou vários falou segura aí vê esses negócios que é uma maravilha depois me manda mandarei mandarei vamos lá bate bola jogo rápido uma palavra amor filme favorito um príncipe em Nova York e vai sair o 2 hein você acha que eu não tô sabendo a minha receita nossa eu amo o Ed Murphy até porque ele faz filme sozinho agora não contrata mais ninguém meu Ed Murphy ele é bem complicado sabia você sabe né sim sim o pessoal fala por isso que ele só faz filme sozinho não ele é mala de um jeito ele é mala de um jeito e aí eu fiquei com mais raiva ainda quando ele engravidou lá a menina da Spice Girls eu não queria assumir a criança ela tacou ele no pau tá certa e sua série favorita e sua série favorita qual é eu gosto do housewives housewives atlanta atlanta tem treta 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 a freta lá brigando e gosto e gosto da dinastia dinastia olha dinastia mano nossa eu amo eu amo de verdade e eu gosto de várias séries né que nem eu eu amei Luiz Miguel eu sou louca por ele por Luiz Miguel é foda né não tem condições foda e lindo e lindo é o que eu falo ele é muito parecido com o Ivan beijo Ivan você é lindo não nego não nego e a pior série que você viu na vida a pior série que eu vi na vida ah eu não lembro foi tão ruim assim não menino não sei não não sei mesmo de pior série assim que eu vi na vida não muito bem agora as perguntas passam gostei de todas gostei de todas que eu vi até agora tá com sorte Nina ou Arita Nina vou contar vai ser meio difícil mas eu vou não dá pra cantar com não dá pra cantar com tapa nenhuma é verdade Wifley ou Tina Turner puta vai tomar no seu cu mano obrigado também te amo ah mano e agora dói o coração né você quer saber musicalmente é não a sua preferência mesmo eu tenho a minha não musicalmente Whitney diz história Tina imagina se existisse a Wifley Turner meu nossa Megazord lembra do Power Rangers eu fiz as duas não esse artista sou eu e você fez a Susan Boyle também não a Susan Boyle eu não foi ali foi ali foi ali mano que da hora e ela ficou feia como conseguiu porque ela é linda né meu meu credo pra que aquela menina é bonita daquele jeito mas ela conseguiu eu tenho algumas pessoas ali naquele naquele júri que eu acho desnecessária beleza aquela menina lá que você entrevistou a Ariana Grande também ela é bonita pra que e o sorrisinho da Mari Belém aqui pra que não a Mari Belém aquela covinha eu queria morar dentro dela porque você viu que eu coloquei piercing né pra fazer as covinhas pra fazer covinhas eu queria morar dentro dela eu queria morar na covinha dela ai muito engraçado o dia dado tanto que eu amo ela da última festa lá na casa da Fafá de Belém eu voltei com o pote da Fafá de Belém aí eu cheguei assim cuidado que esse pote é da Fafá de Belém já pensou quebrar o pote da Fafá de Belém ela ia gritar não e ela grita alto porra eu ia cantar eu tô a putaça com você eu vou lá não eu ia chorar e fizermos a versão brasileira de guarda-costas quem vai ser o seu Kevin Costner eu seria o Whitney sim é óbvio pode escolher fica à vontade fala os autores aí vai eu tenho tantos na minha cabeça pode ser nacional ou internacional não fala hétero Johnny Depp ah pode ser internacional pode Luiz Miguel Luiz Miguel eita e assim aqui tem um negócio latino maravilhoso ó o Darren Tomeski já disse Rafael Mondego ai não dá o Rafa não dá eu gostava dele no Fama Rafa gato o Kevin Costner chama Costner porque ele era o guarda-costas exatamente eu sabia que era isso sabia cara legalização do uso de cuecas por cima da calça ou conscientização da importância de leitura de gibis da turma da Mônica nos intervalos das gravações gibis né claro ó a Margareth já escolheu o Richard Gere Richard Gere é Uma Linda Mulher mano é um filme bafo também tem vários filmes que a gente pode né é porque o Príncipe Nova York eu sei falar igual eu falo da Xuxa mas Uma Linda Mulher é Richard Gere a Margareth que falou ai a Margareth eu adoro a Margareth que saudade das tortas dela e seria eu iria também no Richard Gere viu mas tem duas pessoas ali que não entendem o André e o Miguel não entenderam que tinha que ser hétero aí falaram duas pessoas aqui que não ia não ia funcionar aqui eles têm eu não vou falar o nome das pessoas falou também falou aí também e eu vou ficar quieta é verdade vamos conversar em silêncio vamos falar em silêncio vamos falar em silêncio a gente se entende no olhar soueto ou arte popular arte popular simonal ou simoninha simonal caralho simonal não tem condições tem noção do que o simonal fez pela música simonal simoninha simonal e simoninha foda podinha entende o que eu tô falando não tem condições o simonal não dá e o simoninha vai entender o que eu tô falando ele sabe eu falo na cara dele e seu pai é muito é muita ignorância cara o que acontece assistam o documentário sobre o isso simonal pra vocês aprenderem um pouco o que foi esse homem pra nossa cultura e o quanto injustiçado injustiçado sabe o que é isso? inveja total porque inveja e preconceito foi uma das pessoas que sofreu preconceito mais na cara o preto não pode tá feliz não pode ter dinheiro não pode ter ai Itália bombinha te amo o preto não pode estar feliz não pode ter dinheiro não pode ter poder meu quando o Obama ganhou eu falei quando a Jojo ganhou sabe quando o Sidinho o povo não gosta o povo é invejoso o povo não gosta mesmo você acha que o disco Aluga-se do Raul Seixas não vendeu muito por conta do nome? se ele chamasse tipo Vende-se não teria sido um sucesso maior? com certeza o pessoal ia lá alugava e não comprava eu tô contigo e não abro que banda você gostava e tinha vergonha de falar pra todo mundo? aquele seu gosto secreto vergonhoso então eu sou muito cara de pau eu não tenho vergonha de nada eu tinha uma banda só que eu gostava e eu tinha vergonha mas hoje em dia eu não tenho mais não eu canto e foda-se que é Backstreet Boys menino sei todas o Anderson fez uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi mas vamos ver você não acha que muitos também o vitimizam e não corre atrás? depende se você é uma pessoa que acredita em meritocracia num país de terceiro mundo pode até ser eu tô até respondendo por você porque me dá uma raivinha você não eu não entendi como é que é? ele tá falando se você não acha que algumas dessas pessoas você falou que o pessoal tem inveja se não tem pessoas que se vitimizam demais e não correm atrás não dessas pessoas aí que eu falei ninguém não falei nenhuma vítima não era tudo povo que venceram por si só não precisaram se vitimizar mas foram não falo no caso Simonão ele foi injustiçado por pura inveja e preconceito das pessoas total e foi isso mesmo e muito injustiçado artista que você não gostava e hoje em dia você gosta que deu aquela mudada assim você falou olha até que isso é bom tipo com o duro falamos em silêncio é eu te olhei entendeu meu olhar um artista que eu não gostava e hoje eu gosto vamos lá Anitta caralho eu pensei muito a mesma coisa de verdade meu no começo eu falava ah não é uma febre que vai passar essa menininha aí não mas a mina é embaçada você viu o último documentário tá com o Netflix eu quero assistir cara ela corre atrás ela faz as coisas dela e foda-se ela é correria ela não tá nem aí pra ninguém foda-se todo mundo ela é inteligente demais ela merece e pra vertente dela no que ela se propôs a fazer é isso mesmo mano a mina é embaçada do bagulho mano mano olha a Anitta viu não gostava e hoje é a mina eu também acho isso dela mano ela é a mina desculpa ela é a mina ela pode ter a zica dela lá com a Ludmilla que inclusive quero até falar dela ter saído do Instagram por causa dessa porra desse povo é que eu mano fiquei muito chateada com esse negócio ai outras pessoas são ruins demais cara mas ela pode ter a treta dela lá com a Ludmilla mas ela é zica do pântano André Luiz eu venho mudando minha meu pensamento quero saber de você o que você acha do Pablo Vittar ou da Pablo Vittar eu não sei como me definir ainda porque ele mesmo falou que pode ser ele ou ela então tanto faz eu acho que ela precisava estudar fazer canto se dedicar mesmo porque ela tem ela tem um instrumento que ela não sabe usar e você não acha que ela até tem alcance mas falta muito de técnica porque ela tem alcance cara ela tem alcance ela tem um instrumento e ela não sabe usar então ela tem que passar numa Catiana da vida num Thiago Gimenez da vida estudar de verdade se dedicar sabe e pegar uns tons mais gostosinhos da gente ouvir tá ligado porque tipo se você coloca um CD dela na estrada na terceira música você quer tirar porque fica muito enjoativo então ela tem que procurar um direcionamento vocal com pessoas competentes que trabalharam pra isso exatamente o Darlene estudar muito e colocar um tom mais gostosinho pra ficar gostosinho como diz o Petusco ah meu tá gostosinho você já viu o Petusco? você já viu? não o que que é isso? me conte porra vou te mandar o Petusco ele ficou famoso entre os artistas porque ele é uma figura do Instagram eu vou te mandar e ele fala ah meu tá gostosinho fica aí que hoje tem novidade ele fala e aí ela ela deveria colocar numa região gostosinho pra gente poder ouvir ali e poder descer pra praia tá ligado? tá só todo mundo perguntando da Jojo aqui não tem como não amar né gente? meu ela é autêntica autenticidade é o nome dessa dessa bicha mano meu nossa a Margarete é a Margarete que tá falando ali não gosto amo a Glória ai que susto você que tava não gostava do Daniel você que falou que não gostava do Daniel é o a Jojo mano ela solta a pérola é igual o Catra lembra do Catra? nossa Catra na pérola e o Catra é roqueiro inteligente o Catra jogando soltando as pernas só que ele era inteligente ele era ele era estudado falava não sei quantos idiomas o Daniel o Daniel ele ele é que agora ele tá tá muito famoso e tal mas ele vivia na minha casa vinha comer nhoque pão de queijo me ia cantar tem eu cantando com ele no YouTube eu vinha direto na minha casa tanto que eu falo oi Dani não consigo falar glória eu adoro nhoque pão de queijo fica a dica parei quantos anos o Cebá tem? o Cebá todo dia ele faz o aniversário todos ele tem todos os anos todos eu também acho que ele tem todos contra filé ou a favor? contra filé quem é o jurado mais engraçado do cantar comigo o time? você é o verdadeiro show da TV brasileira chupa Rodrigo Cáceres e quem é o jurado mais fofinho do cantar comigo o time? você eu também ganhei do Cirilo isso é um milagre de Jesus agora o terceiro se for eu fudeu quem é o jurado ah mas o Cirilo o Cirilo é criança não conta e quem é o jurado mais chato do cantar comigo? o Robson eu acho que tem uma briga dura agora nesse cantar comigo tinha ele quem? Di Campagnola quem? Di Campagnola o Diego ah é porque o Diego foi meu amigo faz tempo antes dele ser assessor eu não sei o que o Diego tá com essas loucuras parece bobo eu vou conversar com ele depois eu gosto dele não ele tá com umas bobeiras vou conversar com ele depois ele é meu amigo a gente é amigo o Miri Duca mas mas eu acho eu vou falar do Robson assim eu acho que ele faz aquele que é um personagem ele quer fazer um personagem tem que ter aquele personagem tem que ter e aí é engraçado meu filho lendo aqui os twitter e acabando com ele no lance da Cissa e aí ele ele fazendo yes ele gostando ele curte os comentários mano e o pessoal fica puto é então ele faz nossa tem gente falando Conrado Conrado e a Sorvetão são um amor de pessoas são maravilhosos não são chatos não nossa o Conrado foi comigo pra Angola que foda é mas eu acho que é um personagem que ele faz porque ele não tá falando sério eu prefiro pensar assim tá eu prefiro também mano de verdade eu prefiro pensar agora o Diego parece que tá bobo eu vou conversar com o Diego depois vou falar o irmão vem aqui mana o que que tá acontecendo com a senhora eu vou falar porque a senhora parece que a senhora passou né essa frase é a melhor rock balboa ou rock santeiro balboa claro ruge ou a formação clássica do El-Chan puta eu era muito fã do Tian eu amo o Rouge também porque nós ganhamos na mesma época porque eu ganhei fama e elas ganharam e as meninas são minhas amigas eu amo de paixão mas é que eu dancei demais o Tian com Débora Nascimento? com Débora Nascimento clássico demais sou velha eu também eu sei como é não é incluir o cupim na arca? não não dava não tinha como e agora as duas perguntas não existia cupim naquela época não tinha cupim ainda? foi inventado depois? depois vieram com as pragas caralho moça foi a resposta que mais fez sentido na vida aqui amor é só estudar a Bíblia é verdade olha aí vixe eu vou usar essa pra todo mundo é porque eu venho de uma família testemunha de Jeová e eu estudo a Bíblia desde os 5 anos de idade eu parei de ir pro Salão do Reino em 2018 então eu conheço a Bíblia sim e se você me perguntar dos 10 mandamentos aquele filme fiche então se você pensar em todas esses seres nojentos rastejantes cupim barata vieram tudo depois das pragas caraca todos os seres rastejantes bolsonaros e tudo mais bolsonaros inclusive inclusive né que é um ser rastejante as duas últimas perguntas as mais difíceis do mundo deixa eu só eu não sei se você vai perguntar alguma você vai perguntar alguma coisa da fazenda o pessoal tá falando da fazenda manda balas você ia pra fazenda meu cinco vezes vai me chamar e você não quer ir pra fazenda cheirar o que lá esterco porque tem um monte de bicho né tem nada a ver eu tô falando pra você assim tipo assim eu sou eu sou muito 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 brava muito brava de verdade mas eu não gosto de brigar eu pago pra não entrar numa briga e não sou aquela eu pago pra não entrar numa briga mas também quando eu entro não não tem nada a ver isso gente eu só sou brava assim eu gosto de correr pelo certo então tipo não gostei de alguma coisa a pessoa percebe pelo meu olhar é eu acho que a fazenda o Big Brother são realities de caráter a fazenda até tem aquele negócio de mexer no curral não sei o que dos bichinhos tudo mas é briga de caráter é um bagulho de caráter o meu negócio é música gente é dom tá ligado e aí foi aquilo que eu falei pra você o meu negócio é cantar eu quero sair o ano que vem não só aqui no Brasil depois que essa loucura passar mas fazer fora um projeto de vossa nova meu sonho tocar com meu pai tá ligado é outros paranauê o que eu vou chegar na fazenda gente o que vocês acham a galera acha que pelo fato de eu ser muito sincera e pelo fato de eu ter essa cara de bunda que eu vou chegar na fazenda eu vou fazer que nem a Jojo eu não vou fazer que nem a Jojo fazer a Jojo é uma pessoa eu sou outra gente não gosto de briga não gosto de briga não quero briga eu quero paz e amor com todo mundo eu tenho três filhos vou ficar dando mal exemplo com as crianças sai fora minha mulher quer que eu vá pra fazenda tá enchendo o saco vai pra fazenda fala com o Carelli eu falei eu não quero não nossa o Carelli veio falar comigo veio falar Vanessa aquela aquela fala assim aquela chantina ai irmão sabe você 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 não você não você não quero não quero você juntou sete esferas do dragão e você pode ressuscitar uma pessoa pra fazer um show junto com você quem você ressuscitaria Michael Jackson porra foi ó eu ressuscitaria duas você falou uma eu ia falar meus dois ídolos maiores quem é o segundo Elis Regina eita e se você pudesse ressuscitar um só pra sempre Michael Jackson é mas eu acho que o Michael não morreu acho que o Michael não morreu ai meu se ele não morreu e eu descobri que ele não morreu você pode saber o que vendeu a Vanessa tá morta que ai eu morro com a notícia carai já pensou eu eu trabalhava meu nome veio por causa dele mano total muito muito específico e você ajudou o maior imitador do Michael Jackson um dos maiores artistas e amigo querido que eu amo tanto o Rodrigo Teaser foi no seu show primeira vez que ele cantou é porque quando o Michael morreu eu comecei a fazer o tributo ao Michael que eu tenho um show que chama tributo ao Michael e ai eu conheci o Rodrigo ele fazendo participação especial dançando no meu show e ai a mulher do Rô falou assim pra minha irmã o Rodrigo canta ai a Francine falou canta ai eu tinha ido a gente tava passando som e eu tinha ido pro shopping fazer alguma coisa era do lado do lugar onde a gente ia cantar ai a Francine falou deixa eu ouvir ai ele cantou Human Nature falou assim quando a Valência chegar canta violão eu falei assim por que você tá dublando ai porque eu tenho vergonha ele não confiava no taco dele e o timbre dele é muito parecido ai eu falei vai cantar ai ele tava fazendo aula de canto com um menino lá que não tinha nada a ver eu falei assim você não vai fazer aula de canto com esse menino vai Catiana vem a minha mulher entrou aqui falou pra eu ficar quieto mas eu vou mostrar ela só de sacanagem vou mostrar ela vou mostrar gostosa gostosa um beijo pra você é isso ai um beijo pra você Deus abençoe beijo sua linda maravilhosa ela achou que não ia ser exposta no mundo lógico que vai é ela que fez os bonecos de carne foi quatro bonecos de carne eita vocês gostam do bagulho ah eu queria o quinto já mas eu queria uma menina eu só tenho homem meu sonho era ter treze igual o Michael Jackson aí o Rodrigo cantou aí eu falei pra ele você vai cantar assim aí a primeira vez que ele cantou foi no no meu palco tem no youtube depois eu te mando e agora ele faz eu levei ele pra Catiana apresentei ele pra Catiana ela tava no último show que eu fui dele tava lá e tiramos fotinha amor é que você não pegou o show que eu faço quando eu vou fazer participação com ele ou cantar Just Us Top eu fui no show que você cantou com ele minha filha você tá achando eu fui eu vi você cantando eu vi a Vanessa Caran cantando eu já fui em tanto show do Rodrigo que eu perdi a conta eu amo 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 sou ó você viu que bonitinho que ele falou tão lindo ele é um amor ele é demais e falou na TV na frente da Xuxa e não cortaram que bom né ainda bem que não cortaram pena que cortaram que a Leila falou que a Leila falou foi foda também é a Leila arrebenta e agora a última pergunta antes de entrar tem pergunta do povo aqui mas essa era aqui a mais difícil de todas Deus te mandou um SMS e nesse SMS porque ele não usa o WhatsApp porque ele tem uma treta com o Max Zuckerberg né tudo mais aí nesse SMS ele falou o seguinte pra você eu vou até colocar aqui um efeito cadê o efeito de Deus Vanessa eu preciso que você construa uma arca e que nessa arca além da sua família que você leve todos os animais menos o ornitorrinco porque eu não gostei muito do ornitorrinco eu achei ele meio zoado acho que eu posso fazer um melhor e você tem duas opções você pode salvar três jurados apenas só que aí você vai saber que eu vou morrer em 97 ou você pode matar três e salvar os outros 97 o que você faria? eu salvo três morre em 97 e quem você salvar? eu salvo 97 eu salvo eu salvo 97 e mato três é puta mãe eu não mataria ninguém você tem que salvar só três daqui a pouco eu como obrigada quem que eu salvaria? ah mano ah não vou falar não tem que salvar não fuja da reta da pergunta mais difícil as pessoas ficam esperando só pra morrer aqui tá se eu salvar três o que que acontece com os outros em 97? vão morrer afogados mas pelo menos você salvou três quer salvar o Robson o que que é então? para que eu não quero o mal deles olha os outros mataram o Robson nossa gente eu não tenho nada contra o Robson deixa ele ah é passa 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 é ótimo ah meu pai passa com isso eu sei eu sei quem fala aí eu salvaria tem que tem que procriar eu ia salvar você a Mari e a Margareth salvaria quem? Vanessa Jackson Mari e Margareth a gente ia dar muita risada e ia ter comida ainda ó eu salvaria pode falar? ai ai caramba posso falar quatro? pode falar quatro vou te dar uma boiada eu salvaria você ai meu meu puta meu você a graça ai meu desculpa os outros é sério desculpa os outros a Catiana e a Thalita mano Cipriano Thalita Ciprianinho meu amor é mas tem o Thiago também que eu salvaria entendeu? tem uma galera ó tá ouvindo ele tá afogando ó ó o barulho quem quer quem quer dar aula pra nós é ferrou eu preferia ter aula do Thiago antes de terminar vamos ver as perguntas do povo aqui tem algumas perguntas aqui vamos lá a Cissa falou conta um pouco da sua carreira mas foi no começo você já contou então essa pergunta já foi olha essa Margarete peraí um clássico televisivo na sua TV é o Július menina vocês perderam isso eles cortaram você viu o que eu fiz lá eles cortaram cortaram também vocês estavam torcendo pra quem não canta comigo Cissa e na final pra Bia eu tava torcendo pro Cidinho e pra Bia lindos lindos Cidinho vai tá comigo semana que vem a gente vai falar umas groselhas pedindo pra você cantar um pouquinho de macho gesto a Rose Santos we think together for some to time time na meu sei meu sei tem 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 silicone tô perguntando se eu tenho silicone claro que eu tenho silicone eu também tenho três filhos eu tenho três filhos e a peito igual pega um limão e põe na meia e assim meu peito a importância dessa música pra gente que é músico é muito grande porque a letra fala tudo music and me music and me é de outro mundo pessoas não se esqueçam aqui olha a live veio pra cá Dani Vick chegou agora não se esqueçam de seguir aqui no Instagram e seguir lá no seu canal Bruno De Black disse eu te amo Vanessa Simone minha irmã canta como você porém ela assume que você canta mais que bom manda um beijo pra sua irmã quero ouvi-la cantar manda pra mim falando em delícia olha aqui olha o Johnny ali nossa esse homem é maravilhoso não é? ai gente o Johnny meu eu ficava dando uns gritos assim ai ele não aguentava ele começava a chorar cara o Johnny o Johnny é muito amor eu amo demais esse menino Johnny te amo te amo Mayra Vanessa cantou uma música pra minha mãe outro dia que até hoje a gente chora assistindo te amo é foi Hulk na Egon nossa Monserrat Caballet e olha ela perguntou se você poderia cantar Bem Que Se Quis Bem disse que depois de tudo ainda ser bem mas já não há tempinhos pra voltar e o que que a vida fez a nossa vida e o que que a gente não faz por amor agora vem pra perto vem vem de Deus essa bem sempre dentro de mim eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu corpo vem pra mim que a diva que a me beijam é diva demais Rafael Santana BR perguntou se você tem contato com os participantes do Fama com alguns eu ainda tenho sim principalmente com Adelmo 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 Ana Luíza João Batista Oi Francis Lívia Leite Nalanda Fael Bondego que eu gostava dele Bondego gente finíssima agora as duas últimas ah não tem o Johnny Faria que mandou uma especial aqui conte a verdade sobre isso você foi pivô da separação do cantor sertanejo fiquei sabendo beijos de luz Johnny chegou botando fogo no feno ah eu sou eu queria ô Johnny quando eu te encontrar você vai ver você sabe do que ele tá falando né eu sei to blef to play eu acho que que o Marlon tá com o peixe né o Marlon tá com o peixe tá tudo com o peixe não Johnny não fui não fui Johnny você 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 a língua é o perigo o Johnny é ridículo gente como ele ai a senhora tá ridícula para viu ai eu amei te amo infinito eu eu que te amo olha só colorida você participaria do The Voice? então eu já pedi então quando eu faço as minhas lives eu já falei pras pessoas não fazerem certos tipos de pergunta porque eu sou bem mal criada se eu sou a percursora de um programa de um reality musical o que que eu vou cheirar no The Voice se eu já sou conhecida e sou conhecida como uma celebridade tenho até Wikipedia o que que eu vou cheirar no The Voice e se você fosse como jurada no lugar de jurada como jurada eu iria o Lulu gosta de mim sabia aleluia o Lulu o Lulu é um amor se você fosse jurada do The Voice quem você tiraria do The Voice pra você entrar no lugar? Isa Lulu Teló ou Caílinhos Brau? Teló Teló e se ele te pega? é um perigo? não pega ele tá com a minha amiga Thaís Fersosa tá tudo certo é verdade com a Thaís Fersosa mas ele fica cantando por aí quando eu ganhei o Fama quando eu ganhei o Fama eu morava no Rio eles me colocaram eles me colocaram pra morar do lado do Projac quem ia me buscar de carro era a Thaís Fersosa que parafilha hein olha que Fersosa e a última pergunta maravilhosa do Gui Pedroso quais cantoras brasileiras você admira? faça o seu top 5 e pode ser de todas as épocas de 1948 até 2028 que é o ano que estamos agora Elis Regina Ania Maria Lenide Andrade Rosa Passo e é Vini totalmente fora do hobby viu olha que maravilha quem não conhece essas grandes cantoras não adianta só conhecem eles só conhecem a Elis hoje em dia temos o Spotify o Spotify faz a gente conhecer o que a gente quiser é só assistir a entrevista de novo e que você vai saber amanhã eu estarei aqui aqui não estarei lá no YouTube por favor que o YouTube vai funcionar e pegar o celular vai pegar vai pegar estarei com ela não pegou o meu pode não pegar não pegou o meu pode não pegar mas só o seu e o da Cris Pisa não pegou é porque vocês são bravas a Cris é brava? a Cris é muito brava nossa daquele tamanhão dela ela é bravíssima ela o que? ela é muito brava muito brava ela joga pirulito porque ela é brava não você tá falando sério ela é brava? não ela só tem pose ela é uma mozinha de pessoa ela é uma ela que me levou pra colocar os piercings o marido dela pra fazer uma o eu não sou brava com você ai que eu me senti importante agora é mas eu sou brava na minha banda eu sou brava aqui em casa eu sou brava com as crianças aqui em casa eu sou igual a Rochelle todo mundo odeia o Cris tudo você resolve com xarope e fita adesiva? eu dou um grito nossa dou cada grito aqui você não tá entendendo mas deve ser bom né pelo menos você não tá entendendo você não tá entendendo Lore não mas eu sou brava mas eu não gosto de ficar brigando com ninguém não não é comigo amanhã quem vai você sabe quem vai estar aqui amanhã? aqui não lá no YouTube porque aqui não é a minha não André? não André foi ontem o nosso bombom quem que vai ser amanhã? ela é cantora sertaneja ela canta gospel também e ela foi apresentadora do fantasia vamos ver se você sabe quem é Tânia Tânia Amara querida ela que cantora gospel? oxe é cantora gospel sim na minha cabeça você tá transformando ela em cantora gospel? não eu só queria confundir a sua cabeça ah vai cagar ó o Johnny tá falando que faltou ele Johnny você está a temporada não acabou ainda não a gente vai voltar em janeiro temos mais temos esse ano ainda Xicela Cidinho Bia Vasconcelos e Cissa pra fechar o ano ano que vem voltamos e olha eu vou avisar vocês que em janeiro teremos uma pessoa aqui que vocês nunca imaginariam que vai estar no pseudo eu só digo uma coisa ele apresenta um programa na Record só isso que eu digo Rodrigo? não sei você vai descobrir depois você vai me falar no ar você vai me falar no ar você enfia a mão no meio da tua cara deixa eu te falar com aquela pessoa lá ainda ah eu quero saber gente eu conheço esse show meu daqui a pouco eu te chamo deixa eu te falar você não falou do nosso show ah é pessoas que ficaram aqui até agora nós faremos um show especial do Canta Comigo lá no Bourbon Street Street e a Graça Cunha vai estar estaremos lá grande parte das pessoas do Canta Comigo que vocês conhecem e participações especiais além de Graça olha só olha só essa dupla de cantor Graça Cunha e Vanessa Jackson gente eu vou ficar calado o show inteiro tocando meu baixo bem quietinho pra não passar vergonha tava lá vai ser uma coisa linda menino me fala antes essa música porque você sabe que eu não sei cantar rock mas a gente vai cantar de tudo vai ter rock vai ter pop também vai ter pop mas mesmo assim me fala né eu coloquei eu vi as músicas você cantou lá já guardei umas pro meu coração assim falei olha isso aqui e o Johnny esse aqui ninguém sabe também o Johnny tá num projeto novo que a gente tá fazendo em especial ao David Bowie então em breve falaremos aí com vocês também o Rodrigo quer me maquiar pra eu ficar assim se você convencer a Penélope pra gente fazer uma dancinha junto eu me maquiei de Penélope pronto se não eu não quero também imagina que coisa horrível eu ando dançando pelo menos ao salto eu vou saber usar não vou ter muito problema com isso não meu amor eu amei te amo mais por ter ficado aqui com a gente tô naquele rolo que nós tivemos de vai pra lá vem pra cá conseguimos ficar aqui obrigado a todo mundo que assistiu sigam o Instagram da Vanessa sigam o meu Instagram sigam o Instagram do Johnny nos sigam na rua mas não deixe a gente ver senão a gente dá uma voadora em você porque a gente é ruim vixe hein dá um beijo nas onças e você sabe que são as onças né dá um beijo nas quatro onças dá um beijo na varoa e um beijo no seu coração eu te amo beijo amo tu amo vocês pessoas também e até o próximo obrigado meus amores é melhor amar do que ser amargo beijos beijo tchau